Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, me chamo Vitória e hoje vim compartilhar com vocês tudo sobre o OpenPix, um aplicativo que tá todo mundo falando sobre ele hoje na internet de renda extra. Então vim falar pra vocês se realmente é tudo isso que o povo tá falando, tá? E também compartilhar um alerta muito importante que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando no aplicativo, então fica comigo até o final. Só que eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro da plataforma aqui na descrição do meu vídeo, caso você já quiser se cadastrar no aplicativo, é só ir no link da descrição. Só que eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final, porque o alerta vai estar disponível apenas nesse vídeo, tá? Então pessoal, o OpenPix fez muito sucesso agora, porque tem pessoas aí postando que estão fazendo dinheiro com o OpenPix e tudo mais, e eu vim esclarecer essas dúvidas pra vocês, tá? Bom, como nós temos essa facilidade, a nossa geração tem essa facilidade de estar mexendo com as mídias sociais, com a internet, com tudo que é online, né? Muitas empresas viram benefícios nisso e resolveram criar alguns aplicativos pra pagar, pra dar uma renda extra pra esse consumidor, pra essa pessoa, mas também pra se beneficiar dos serviços, já que nós temos essa facilidade. E o que que acontecia muito? Então grandes marcas aí, grandes empresas, acabavam lançando produtos, serviços, achando que iam ser grandes sucessos, e na verdade só dava prejuízo pra essas pessoas, tá? Pra essas marcas. Isso porque elas não tinham a mente do consumidor, elas não entendiam o que que o consumidor pensava, o que que o consumidor tá esperando, achavam que ia ser um sucesso e não era. Então eles tinham que criar um meio pra ter esse contato maior com o consumidor, que foi o OpenPix, esse aplicativo do OpenPix. O que que acontece? As grandes marcas, antes mesmo de lançarem alguns produtos pro grande público, elas lançam dentro do aplicativo do OpenPix. Lá, você que tá cadastrado no aplicativo vai dar a sua opinião, sendo positiva ou negativa, você vai colocar a sua opinião sobre aquele produto, aquele serviço, dá a sua avaliação ali, né? As grandes marcas com isso vão se decidir se vão postar realmente o produto ou não, se é válido pra eles, e se eles resolvem postar, eles já postam o produto com a sua avaliação, porque isso dá muito mais credibilidade pro produto deles. Até nós, quando a gente vai comprar o que que a gente olha primeiro? As avaliações. Então vai dar muito mais credibilidade pro produto deles, então por isso que é muito benéfico pra eles isso. E pra você também é, porque cada avaliação que você faz, você é bonificado. Então sim, pessoal, o OpenPix realmente funciona, tá? Dá pra fazer uma boa grana com ele, tem pessoas fazendo aí de 80, 270 reais por dia com o OpenPix. Então dá um bom dinheiro no final do mês, tá? Uma boa grana extra. Se você quer trabalhar de... Trabalhar de casa, do conforto da sua casa aí com o celular, né? Se você quer, enfim, faz hora extra no trabalho, você quer fazer em casa também, você quer ajudar a pagar uma conta, quer ir viajar com a sua família, guardar um dinheiro, fazer um caixa dois aí, né? É uma ótima opção. Ele não é um aplicativo pra ficar rico, tá? Se alguém falou isso pra você, está mentindo. Mas ele é um ótimo aplicativo pra renda extra, tá bom? Ele funciona 24 horas por dia. Então, em qualquer momento do seu dia, você pode estar entrando pra dar suas opiniões e avaliações. Funciona tanto pra iOS quanto pra Android. É muito fácil se cadastrar, você entrar no link na minha descrição, colocar suas informações pessoais e deu. Você vai receber lá o passo a passo no e-mail e já pode começar a utilizar. Além do mais, pessoal, eles oferecem uma garantia de sete dias. Então, na verdade, você pode testar o aplicativo por uma semana. Se você não gostar, não se adaptar, é só pedir o seu dinheiro de volta, que eles devolvem 100% do seu dinheiro, tá? E o meu alerta pra vocês é que só tem um lugar que você pode se cadastrar no Opinipix, que é pelo link da minha descrição, em mais nenhum lugar. Eu digo isso pra vocês, porque como ele fez sucesso agora, tem pessoas criando links falsos, aplicativos falsos aí, que você só vai perder o seu dinheiro. Então, pra ajudar vocês, eu já deixei o link aqui na descrição do meu vídeo. Esse é o único lugar que você pode estar se cadastrando no Opinipix, em mais nenhum lugar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, pessoal, e até mais!